Galera, vídeo novo se iniciando, 4 e 10 da manhã, e os últimos instantes aí na gringa, né? Tô querendo treinar, tô querendo gravar um vídeo de treino pro canal da EBTV, mas o médium, ó. Preguiça, cara, o que ele tá fazendo? Ah, tá, acho que tá se masturbando, porque ele tá ficando com o banheiro faz 3 horas. Eu acho, ele entrou, pai, meia hora no banheiro. E ele ganha pro vídeo, pai. E mesmo assim, né, não quer gravar, ó. Só tá postando conteúdo ruim na EBTV. Só tá postando conteúdo ruim, cara. Aí depois reclama que a EBTV não tá tendo visor. Bora, pai. Bora, trava. Grava? Grava, 4 horas da manhã. Ai, tô com o mundo não para, velho. Porra, porque não? Tem que descansar, mano, você vai morrer, mano. Que morrer, morrer, fechou, para. Tá doido, dormi, amanhã acorda, treino. Isso é louco. Que chance. Cara, você tem que descansar, cara. Tá falando, tá falando pros caras, vai morrer. Estudo de cama, hein. Olha, os caras. Prontinho? Ah, tô dormindo. Tem que editar. 6 horas tem que ter vídeo. É isso aí, senhor. Vídeo no suliciano. Depois... Olha aí, ó. Culpado de não ter vídeo na BR. Vídeo de qualidade. Quero gravar um vídeo na Academia Daora. Academia Old School. E o menino não quer gravar. É isso aí, tá bom. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não sei não. Sua pele tá ficando oleosa, velho. É que eu não tundei banho ainda hoje, cara. Não consegui. A gente saiu de Miami, cara. Você tem que se preocupar também, velho. Deixa eu ver se eu soube o seu braço. Vira. Tem que se preocupar que tá dando estria, velho. Não, isso aqui é de nascença, cara. Que vida toda aqui. Que porra é isso? Dá mais estriazinho, estriazinho. Não, aqui. Lembra que tinha aqui muito, sumiu. Deixa eu ver. Sumiu as estrias que eu tinha. É isso que eu fiquei feliz, ó. Isso aqui você nasceu com isso, cara. É, cara. Isso daqui é de branquelo, cara. Não, mas isso aqui é estria, velho. Não, estriazinho. Isso aí não, velho. Isso aqui que é, ó. Tá vendo? Isso. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Isso aqui eu tive desde como um moleque. Isso aqui é de emagrecer e... E se o peito tá com essas porra branco, o que é? Não, isso aqui também, já. Deixa o moleque. Entendi. Para de ficar... Deixa eu explicar a treta. Eu resolvi não treinar. Não tem vídeo no canal. Falei, vou dormir na casa. Que casa é isso aqui, pai? Então a gente arrumou a casa na M&M. Primeiro que foi o Fê que arrumou. Arrumei. Não, no grupo de Facebook. Arrumei no grupo de Facebook. Tá. Ele já fez a boa pra nós. É o seguinte, o Médio veio pra trampar. Não tá trampando. Não tá trampando. Não tá trampando. O que que eu tava fazendo agora? Ele só quer andar de coelhinho, só tudo canta agora. O bicho tá achando que tá o Alex dos Anjos. Agora é o seguinte. Veio pra trampar, não trampa. Veio pra treinar, não treina. Só aplica a balma na bunda e fica se nosso bala o tempo inteiro. E tá achando que vai ficar bomba? Quantos dias eu já viram hoje? Seis. Comi mulher. Vai dormir na sala? Não, não. Faz uma, velho. Faz uma. Eu não ligo de dormir na sala. É que o cara... Então é o seguinte. Se o Médio não dormir na sala, mas ela pro cabelo dele. Vacina com o cabelo. É isso. Hoje é a minha sala. Eu trompei o dia todo. Dirigi desde em Miami com ele roncando do meu lado. Quem dirigiu fui eu. Gravei o meu filme. Você só sentou, fez as stories e saiu, safado. Tá dormindo. Vai dormir na sala. Onde vim de boa noite sem madruga? Fala que eu quero comprar. Tá dormindo na sala não, velho? Sem madruga, tá bem, cara. Não, vamos lá. Eu sou aqui, mas eu tô querendo dormir aqui. E eu viajo daqui a pouco, pai. É que eu fico acordado no sofá. Pra acordar é editar, mano. E não é o seu trabalho? Não é o seu trabalho? Oxi. E o cara não é pro vídeo, mano. Ninguém desconta por vídeo e tá reclamando. Deixa eu descansar, mano. Vai pro sofá, cara. Vocês querem que eu fico acordado, hein? Eu vou acordar. Eu vou dormir no sofá, o cara vai me expulsar da casa. Nove horas da manhã. Acordei e saí correndo. Vou lá no Rogério. Rogério é um tatuador aqui de Miami. Fazer tatuagem nas costas, se não é o ET. Então, se não é o ET, tem like. Tô indo agora. Fideliza. Art show. Falei aqui no Rogério. E, pai, vamos fazer outro ET? Vamos fazer outro também. Não tem nada. Cadê o desenho aí, cê? Não tem nada. Pega a visão. Pesado ou não é, rapaz? Tem um rosto, né? Tem um colorido no outro. Faz tempo que eu não faço um trampo egípcio, né? Depois que o ET entrou na minha vida, só ET, 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 ET. Fiz as paradas na canela. Vamos fazer isso aqui nas costas. Tem espaço, será, pai? Ah, tem. Vamos pegar um espaço aí. Então, galera, você aqui é de Miami, né? Você que vem pra viajar pra cá, quiser fazer uma tatuagem. Os caras vêm à noite aí bebão, fazer algumas? Ou a madrugada que é coisa... Eu vi se mandou a imagem lá ontem. A noite inteira. Vamos ver como é que vai ficar o trampo. Vou deixar o Instagram do Rogério aí. Você aqui é de Miami. Só encosta. Olha, estúdio. Lotou do nada, hein, pai. Lotou, hein. Ai, choveu, galera, galera. Os gringão ali estão fazendo a tatuagem do Real Madrid mesmo? Real Madrid ali. Vamos gravar eles lá. Caralho, Real Madrid, velho. Pega a visão. Terceira? Terceira? Não, peraí. Tira. 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 Tira, tira. Tira, eu também. Agora mostra a nossa aí, pai. Nossa, nossa. É isso. Mais sim. Mais uma aí, ó. Não é ET, não é, pai. É o faraó, né? Porra, pesado. Olha o trampo. Tão juntos. Agora acompanha aí. Estúdiozinho do Rogério. Quantos anos aí na luta, pai? 25 anos, né? Em Miami já tem 2 anos. 2 anos em Miami. Então, você que mora em Miami aí, quiser dar uma passada, né? Fala na tia, paula na tia, paula na tia. É, nós estamos juntos. Deixa a estádio, né? Que abençoado. É, nós estamos juntos. Uma das últimas refeições aqui na gringa, né, galera? Estou comendo muito errado. Aí iniciei a viagem, comendo certo e tal. Depois também fiz a dieta, fiz marmita. Mas acabou no final de tudo, mano. E hoje eu não estou tão bem. Minha tatuagem está doendo pra caramba, que eu fiz doendo muito. Chega até incomodando, né? Não sei se é pelo fato de eu ter usado anestésico pra fazer a tatuagem. Eu não senti muito na hora de fazer. Sei que agora está doendo muito. Eu não sei se é o local também. Nossa. Mas, uma das últimas refeições aí. Indo pra casa agora. Estou na casa do Zug. Ele foi viajar. Então, já vou arrumar minhas coisas. E ter que devolver o carro também. E partiu. Estamos indo embora. Serviço completo. Veio do quê, pai? Trem, Uber, avião? De tudo, né? Veio de tudo. Então, é o seguinte, galera. Esse é o carro que a gente alugou. Está com a gente. Miami, Florida, Orlando. Tudo aí. Tem algum outro lugar mais, hein? Estou aqui na Florida. Florida, Florida, Orlando, lá. Florida, Orlando, Miami e Orlando. Galera, vou deixar o WhatsApp. Vou deixar também o Instagram. Você que vem viajar. Acompanhe nas redes sociais. Acompanhe o social dele. Conversível, Camaro, Mustang. Facilidade, ó. Está aqui, já era. Não precisa fazer aquele check-in, check-out. Tranquilão. Instagram dele. Bater a fotinha com ele aqui agora. Tamo junto, é nóis. Valeu. Toda vez não traz o cadeado. Na realidade, eu trouxe o primeiro. Só que eu perdi. Vamos ver o preço do lock. Ah, 20 dólares, velho. Sem pau, velho. Qual a chance, mano? Puta, mano. Tem mais um barato, não, velho? Nossa, 20 dólares, velho. 20 dólares, velho. Vai tomando em dois cadeados. Comprei, né? Tamo voltando no sentido São Paulo. Mano, a galera volta com a bolsa estarruada, né, velho? De bagulho, mano. Aí eu volto. Mas não é tênis. Mais tênis, velho. Não tem muita roupa, não. Personalmente, eu não curto comprar roupa, né? Chinelinha ou outra. Mas eu acabo gastando, velho. A suplementação que eu ganhei também está aqui. Vamos ver se o peso bate, né? Se não bateu, fodeu. Isso tem que chegar uma hora antes, velho. Uma hora, não. Três horas antes em voo internacional, galera. Eu cheguei três horas e meias antes, né? Atecipado. Eu odeio perder voo. Eu nunca perdi voo. Eu sou bem regrado com os horários, né? Eu quase chego atrasado. Eu estou atrasado, né? Tem que ser 6.55 no portão. Eu saio correndo aqui. Lotou, velho. Do nada, velho. Então, voo internacional, galera. Tem que sair pelo menos quatro horas de casa antes de chegar três horas antecipado, né? Vamos passar aqui no raio-x e sair correndo. Dor de cabeça, Felice. Dor do caramba. Acabei de entrar na veia. Esperando a liberação para iniciar a decolagem. Isso é enorme, mano. Dor de cabeça pra caramba, velho. Perfeição, Felice. Nove e meia da noite. Ravioli de queijo, né? Póquinha zero. E essa porra aqui que é double crunch browning. Não sei o que que é isso aí, não. Mais um raviolinho de queijo. Partiu. Nove horas, partiu dormir também. Tô com sono, velho. Paguei 20 doll no cadeado. Cadê os cadeados, velho? Tá aqui não, mano. Foda, né, velho? Não é nem pra saber se mexeram na mala ou não, velho. Os dois, cara. As duas malas, velho. Acabei de pousar, galera. Aeroporto de Guarulhos. Aquela ali é a pista, mano. Onde você é taxado, né? A galera comprou 10 iPhone, 20 iPhone pra vender. Mano, eu tenho cara desses caras, velho. Porque toda vez que eu vou, os caras me param, né? Vamos ver se hoje eles me param de novo. Eu vou falar, ó. Tem um cara de vendedor de iPhone, velho. Não chegamos. Deus me abençoe. Não fui passar a linha, velho. Mas toda vez, velho. Ou seja, Fela. Se você tivesse comprado 10 iPhone pra vender, né? E tivesse passado, não pagaria taxa alguma, né? Mas se você tivesse comprado 10 iPhones e tivesse na mochila, sei lá. Poderia ser preso, pagar taxa. Não sei como é que funciona. Acabei de chegar às 5 horas da manhã. Extremamente cansado. Ainda tô com um pouquinho de dor de cabelo. Uma parada que você tem que ficar ligeira. Estamos no Brasil, né, galera? Normalmente, todo mundo sai pedindo um Uber, né? Então, galera, toma muito cuidado na hora de você desembarcar do aeroporto internacional. Galera, acho que você tá portando Rolex, né? Notebook, essas paradas tudo caro aí, né? Então, ó. O risco de assalto, eu fico meio que ligeiro, né? Tava tendo muito caso aqui no aeroporto de Guarulhos, né? Então, sempre quando eu desembarco, eu fico ligeiro. É aqui que rolou aquela cena da minha mãe que saíram correndo, né, velho? Então, toda vez que eu viajo e chego no aeroporto, é aquela sensação, né, velho? Cadê ela me esperando? Ela estaria aqui, velho. Então, mano, é aquela sensação de saudade muito grande, né, cara? Tô esperando o Uberzão, vídeo Uber. Falei que eu já tava no desembarque, já no esquema. Na realidade, eu coloquei no embarque pra disfarçar, né, velho? A maioria da galera desbarca no desembarque mesmo. Obrigado, moço. Obrigado. Coloquei no embarque. Ninguém entende nada, né? Nossa, como é bom tá em casa, né, velho? Cheguei em casa, galera. Isso aqui é minhas caixas postais, né? Chegou pra mim. Eu vou abrir algumas, por favor, não ficaram tão lento, né, galera? Eu não gosto que eu abro todas, mas, mano, o que me faz mais falta é essa mulher aqui, ó. Oh, minha deusa, minha rainha grega. Você me faz pensar muito na vida, mãe. Muito. Quem eu sou, né? Que éramos juntos, né? Mas é uma perda que eu tive, né, Félix? Pra aprender, aprendizado, muito foda. E acho que ela teve a missão de vir na terra pra mostrar alguma coisa pra vocês, mano. Eu, tá ligado? Nos vídeos aí. Então, ela... Tudo daqui pra frente é pensado na velha, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa lá em cima, Félix. Como é que tá ficando. Já vou finalizar o vídeo, ó. Tá tudo inteiro. Nosso golzinho parece que acabou, ó. Acabou a... O álcool, né? Vou comprar álcool. Tá com a nossa Z aí inteira. Graças a Deus. E nossa hornete, né? A hornélia, né? Adeus, Tola. Será que tá viva? Fazendo o quê, velho? Manga. Manga? Tá pirando pipa, não, Lucas? Eu quero. Hã? Hã? Fazer estirante. Cara, é só fazer estirante, Alex. Pô, meu. Vitor morreu. Vitor morreu. Olha agora, cara. É uma bagunça. Caralho, mais pra todo avião. Olha, o play deles tá com uns. Tá gambiar, rapaziada. Ele tá morto. É o Smiley de um, né? Tá fechado, galera. Olha o Vitor, mano. Olha o bagunça desses caras, velho. Tá escalar. Ai, tá um fio do cara, né? Ele morreu, porra. Tente, 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 tente. 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 Tente, tente, tente. Olha o Vagabundo. Tá ficando a obra já, galera. Olha como tá ficando a obra. Cozinha. As janelas. Já tá no gesso, já. Olha que legal, velho. Os caras fazem o gambiarra aqui, né, velho. E aí, fio, eles gostaram? Aqui a cozinha. Foi aquele... Fiz ozão, aquele ajoelho mais baratinho, né? Mas já que tá tendo. Ó o quartozão aí. Já tá branco, mano. Olha. Como é que vai ser essa sala aqui, mano? A molecada jogando game. Molecada treinar, né? Vai ser... Eita, porra. Olha. Isso aqui é perigo, hein? Olha. Quase alguém fudo, ó. Deixa eu ver se sem chinelo, carinha. Acho que é melhor o quarto de alájar lá em cima, hein? Vai ser... Olha isso. Avisão, irmão. Imagina, mas... Que barulho é esse, mano? Não sabe que bagulho é esse, mano? O bagulho é da lata de linha saindo linha, ó. Caramba, velho. Caralho, meu Deus. Obrigado, meu. Poder me dar a força. Me dar a energia, né? Fazer isso aqui sozinho, né? Nem ajuda de ninguém, né? Só de vocês que estão juntos aí me apoiando. Obrigado. Minha mãe ia ficar orgulhosa, hein, mano? Tudo isso aqui tem um propósito, viu, Félix? Vou mostrar a laje lá pra vocês. Mostrar a laje, Félix. Tá como? A lajezinha pra ir pra um pipa. Só... Pipa mandada lá embaixo. Vocês vão dar pra ver. Ali não, ó. Cadê a linha ali? Já tá tendo uns pipa, né? Saudade da minha quebrada. Pode andar de... McLaren, Lambo. Mas a felicidade de estar em casa é outra aí. Ver tudo acontecendo. Os moleque pinando o pipa ali. Era pra cortar na mão os moleque pinados aqui. Eu levantar. Passar só na lata. No crânio. Nos micróbios. Olha os moleque pinando ali. Olha lá. Os dois. Nada como chegar em casa. Tem a marmitinha fita, né, velho? Ó. Essa receita aqui da velha, né? Ela me ensinou. Essa receita que eu tava na cama. Né? Passei pra minha prima e a receita tá sendo feita. Bom pra caralho, velho. Saudades. Eu sempre não dava moral, não dava valor, velho. Olha, vem cá. Ela me chamava de ter. Vem cá, vem a florzinha que nasceu. Né? Sempre, velho. Eu não dava valor, velho. Olha a florzinha, cara. Agora uma simples flor me faz me emocionar, cara. Foda pra caralho, velho. Foda, mano. Tá sério, mano? Tava lá em cima. Ela saia correndo. Olha a florzinha. Olha a florzinha. Ela amava essa flor dela, velho. Tem que ter outra ali, ó. Porra, mãe. A florzinha, mãe. Tô vendo agora. Agora, então, está vendo, né, filhão? Acontece. Sua vida também acontece. Não dá moral pra mãe. Vou abrir pra vocês algumas caixas aqui, né? Que eu recebi na minha caixa postal maromba. Você quer mandar algum presente pra mim? Pra você também? Uhum. Tá. Deixa. Esse é o endereço. Só você colocar de sinatário, Tiago Toguro, caixa postal 49341, o CEP, São Paulo e SP Brasil. Vai chegar diretamente aqui pra casa. Eu vou abrir com o qual. Eu vou abrir isso aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, deixa eu segurar aí, pai. Olha, velho. Funcional. Vanessa Rocha. A regata dela, né? Treinamento funcional, curto pra caralho. Acho que ela dá aula de ir funcional, velho. Eu vou ler a cartinha dela e visumo pra vocês, né? A galera não quer muito pra eu ler a cartinha legal das cartas, né? Que eu consigo ler. Olá, tudo bem com você, Tiago Toguro? Primeiro, quero dizer que eu acompanho. E é isso. Essa aqui é a história da funcional da Vanessa Rocha, né? Ela falou que com muita luta conseguiu montar a academia de funcional dela. E falou que o primeiro passo é acreditar, sonhar e realizar. E ela foi uma vencedora, velho. Quer pedir pra vocês acompanhar aí, Félos. Funcional da Vanessa Rocha. Obrigadão, hein, moleque. Força, fé, concorrência sempre vai ter, igual você falou na cartinha. Mas o importante é acreditar. E olha onde você tá. Tá com nós. Essa aí é a caixa postal do Felipe Souza, né? Passo do Lumiar. Maranhão, eu acho. Quem mandou um livro pra nós, velho. A Bíblia Sagrada. A nova tradução na linguagem de hoje. Caraca, mandou a Bíblia pra nós, velho. A tradução é diferente, velho. Caraca. Tem um texto também, velho. Valeu, valeu, hein, Felipe. Mandou uma palavra aí motivacional pra gente. Disse, né, que através da Bíblia é a salvação. Palavra de Jesus, né? Medite a Bíblia, pois ela é a bússola para trabalharmos o caminho da salvação. Tamo junto, meu irmão. Que Deus esteja com você. Queria mandar um abraço aí pra galera de São Luís, né? Maranhão. Top pra caramba. É uma Bíbliazinha de coração, né, velho. Acho que tudo que eu recebo aí a galera manda de coração, né? Principalmente uma Bíblia, velho. Tamo junto. Olha o que eu vou tomar pra treinozinho da Apple. Sabor a Apple Insano Lápis. Porque eu acho que eu comprei no site. Eu vou embebedar uma trouxa aqui, ó. Aham, aham. Vai ficar bíblada. Então, partiu embebedar alguém. Partiu o treino. Tamo junto. Teninho novo, ó. Gostou do meu tênis? Lindo. Bem bonito esse tênis. Tem que tomar cuidado só pra não cair. Partiu, fica louco. Pré-treino do palhacinho embaçado, mano. O que foi, filha? Tá gostando de correr, caiu. Bateu? É a sua coé, bateu. Boca? Muito. Nunca mais. Você é minha cobaia de pré-treino. Sai fora. Mano, o pré-treino é muito forte, velho. É tão forte que é ruim. Meu coração tá muito disparado. Minha adrenalina, sei lá, mano. Tá ligado? O estimulante pega esse lado, né? Do battles energico, né? Que é o... Aquela sensação de euforia, de ficar atento. Mano, eu tô muito louco. Pré-treino é muito forte, forte, forte. Chega a ser ruim. Muito ruim, cara, velho. Não é bom de pré-treino. Acabei não tô treinando direito, velho. Então, eu tô bem louco, velho. Meu olhar de baforei alguma coisa. Competição, hein, velho. Vamos focar esse ano, hein? Quem tá com nós? Tô gordão, pai. Quem tá com nós? E se eu sou alguém que trabalha? Nossa, galera. Acabei de fazer um treino. Terminou um treino aqui na HeadFit. Mano, ele tá me dando aquela frio no meio do treino, né? Tipo, frieza. Eu já tinha tomado psicótica antes. Eu não tinha curtido. Dá mó brisa, cara. Você não treina direito. Isso aqui é droga de rei, velho, mano. Droga de drogado, mano. E em certos momentos, eu achei que ia ter um piripaque, velho. Pré-treino é realmente forte, velho. Pra treinar, realmente, eu não... Vou usar pra ficar louco. Biruta, retardado, mental. Agora, se eu não comer, eu acredito que vai dar mó bad, tá ligado? Não sei. Eu ainda tô alegre ainda. Vamos ver. Então, provavelmente, vou ter que fazer futuramente um tratamento capilar, né? A galera, às vezes, fala, pô, é de bomba. Não, genético. Meu pai é careca, velho. Meu tio também é careca, pai de pai. E eu vou cortar do lado aqui agora, né? Raspar. Colei aqui na barbearia Matarazzo. Fazer um... Raspar só do lado, né, mano? Eu tô ficando careca, velho. Isso é fato. Vou procurar a tecnologia, se existe aí, né, velho. Passar minoxidil. Mas acho que tem que fazer um tratamento estético mesmo, né? Então, colei aqui na barbearia Matarazzo, ali em frente à mole. Você que quer cortar o cabelo, faz barba, essas paradas todas. Só brota com a gente aí, fala... Procura o Enio, fala, ó, vim do vídeo de Toguro aí, pede desconto. O cara faz barba, cabelo, rabiola, faz tudo, né? Olha os caras aí. Olha, rapaz, ficou melhor? Olha, tá ligado. Tá bom, pai. Tá bom, pai? Pós treino, galera. Finisher. Né? Dois scopesão. Mano, eu era pra ter tomado lá na academia, né? Mas acabei cortando cabelo, acabei esquecendo também. Então vou fazer minha refeição sólida Mas antes disso Vou tomar um BCA Posso treinar o finish Comprei álcool Pra pôr no golzinho O golzinho de tanto esquentar ele Acabou só de esquentar Acabou o álcool E meu primo não colocou Então vou colocar agora no golzinho Álcool, a saudade Meus bebezinhos Não tem mais o Corolla Mas tem meus bebezinhos O golzinho O Corolla nos conquista outro Deus vai abençoar nós Esse ano o outro E o golzinho Ah caralho O golzinho assim ó Botar um álcoolzinho no gol E botar pra fuder Deixou acabar o álcool Só ligar Só de ligar o gol E gastou tudo Será que vai ligar o carro? Aqui é a bateria Isso é louco É a bateria Tem que ter ligado todo dia Todo dia liguei Bateria Não é gasolina não A gente vai ficar ligado Uns 10 minutos É a bateria A bateria dela é bem grandora Inclusive Isso aí também nem se precisa trocar Vamos ver se a moto Pelo menos liga né Que os vizinhos vão ficar com as horas Não me engano A moto é 11 e meia da noite Vamos ver se liga Vamos ver se a moto liga de pé Pelo menos o alarme tá tendo Pensando no carro que bebe Terça-feira Duas e meia da manhã Estamos aqui Caralho 2% só de bateria Qual a chance Estamos aqui produzindo Estamos aqui perto da Royal Royal Club Uma casa que toca funk De terça Quinta Sábado Domingo Vamos encontrar um parceiro nosso JFB Que vai estar com a gente Nesse processo de Toguro DJ A TMCGP Que tá com a gente Também vai tocar na casa Estamos produzindo Estamos vivendo Estamos existindo E estamos aí Correndo atrás dos objetivos Vamos ser DJ de funk Eu tô com isso na cabeça E bora pra cima Aprender Não sei nada ainda De tocar aquele bagulho Vai aprender Aprender Pé no chão Em questão de sonho Objetivo Quanto vai dar Essa porra 207 reais Pensa no maluí que bebe 208 Tá quanto a pod? Deixa eu ver aí Deixa eu ver o valor da pod 590 Pode Pode encher aí Pode dar mais não Dá mais não Quando tá bom 230 a qual Pode 6 pontos Aqui é a Royal Caso de não tocar funk Terça-feira Royal ferve Quando tem show bom Também Quando não tem Também ferve Espera os brothers Chegarem aí Vamos ver no que dá E aí pai Vamos meter o treino Ou não vamos A família Fiz uma aposta Aqui Esse ano aí É pra pros de nós Querer emagrecer Certo Perder a mãe E virar tudo duro Será mesmo? Acabamos de falar com a academia O que ele falou Que treino Que treino Que treino É pai Semelagem Também É cara Vocês foram pra Floripa Pra eu tiro Vamos cara MC leve aí Vai Vai Terereca Vem Vem Apagaram os vídeos Esse é o último vídeo Lá Você Fala com um molequinho Lá Fala de ver se tava cuidando de casa Foi ano o show dele Esse vídeo aí Ele foi comigo Saíram do show dele aí Faltou o gol Não ia dar E aí nós Vamos cara Não vai não A última vez nós estamos expulsando A favela tá em peso Essa porra Só trouxe homem Caralho Ficou fogo no balão Mas irmão Eu treino Os caras sabem que nós é faveladão Os caras ficam pau Os caras ficam pau Mas aí pai Vai ensinar nós no DJ ou não vai? Vamos Vamos A mulher é pouca Vamos trazer rapazeira Pra se ficar Será mesmo? DJ Conhece o DJ aqui pai? Conhece o DJ Tá eu aqui Certo Meu parceiro DJ Mas será que manja? Nossa Falou que vai ensinar nós Aqui que toca mais minha música Que ele Os quebrados aqui Mas quero ver se os caras vão ensinar nós Será que ensina? Grabo aqui a equipe GFB A pergunta aqui não quer calar Quando vai mandar um tênis Todo mundo viu Só quer saber dos tours? Olha lá Postagemzinha Você viu lançando tour Não me fala Aí meu colega Aí família Vocês que gostam do GP aí certo? Sei que eu não tô numa boa física Mas é o 520 Prometo pra vocês que até o final do ano Eu tô todo gol Caralho Lançou o desafio Lançou o desafio Lançou o desafio Lançou o desafio Muleca da vela no seu Instagram Pode encostar que esse desafio tá lançado Caralho Tem o tatu no rosto também pai? Muita o tatu no rosto Inspirando nos parceiros aí Que tem tatuagem no rosto Cara de dinheiro É isso aí Tamo junto Olha o DJ que tá com nós aí De FB Vai ensinar nós Ali que é o solo Chamou hein Corre essa caralho Sorri Vamos de 154 Vamos de dia noite Um feliz aniversário Passado É sempre Muitos anos de vida E vamos conversar Caralho Será que é o final Eu virei o lixo pra você Pra ela é só Raparilheiro Na chance Pode você sair Comer um dogão ali Só que Tem problema Saiu dali louco Tá na chance Na minha mina Tá ali Matendo um dogão A chance De eu sair Meter um dogão Dogão não Dogão não pode Ó o carro dos MC X6 Tem uma Jaguar Eu acho Nem sei carro Aquele Tem uma Rode Terça-feira A noite Tá como Galera Mano Falar pra vocês Que bomba muito mais Que a gringa Ela só rolê Brasil Tá Tamo aqui na Royal Que bomba Terça-feira O Jaguar O Jaguar é de quem Pai? O Enorme Você acompanha ele? Aham É o Enorme Mandar uma mensagem Pra ele lá Falar que o meu primo Acompanha lá O Canal Chip Ele explicava também O moleque Mandar bem nas músicas Pai Mandar lá direct Pra ele E bora Bora comer Tô com fome O que ele pediu Pra você? Hã? O acorde e o Nescau Porra viado Quem pede Nescau Essa hora Pai Não Na padaria Nescau Nescau Negou um hot dog Pra comer Coxinha Com o Nescau 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 Nessa hora As mina Tudo ali Falando Nescau As mina olhou Pra mim E falou Nescau Qual a chance Cafézinho com leite Às 6 horas da manhã Tamo aqui Da padaria Bela Paulista Comendo Daquele jeito Mas olha como Fugiram disso A coxinha que ele quer Qual coxinha que você quer Pai Isso aqui Isso aqui é o que Uma coxinha viva Mano Não Qual que você vai querer Isso aqui Isso aí mesmo A viva pra mim também Pai Caralho Filha da puta Me deixa na vontade Né Pedi logo um frango Com arroz E os caras me pedem Coxinha Faz maior tempo Que eu não compro coxinha Esse aqui é o que É viva Não Pode ser uma catupiry Coxa de frango Catupiry Mano Uma tentação Aqui na padaria Pega a visão Isso é louco Mano Essa hora da manhã Os doce Como é que eu não tenho Dieta assim Ainda bem que eu não ia Rontar dinheiro Mas nem quero isso Eu pedi um pãozinho Com requeijão Ali E pedi uma coxinha Também Só fazendo aí Pai É o todzinho Não Não é o todzinho dele não Ah Pensei que era o todzinho dele Caralho Qual foi a última vez Que você Quero ver a última vez Que alguém pede todzinho Na padaria Pedi um cafezinho Com leite aqui Não Todzinho é mais Todzinho Pai Qual a última vez Que você vendeu todzinho Hã? Mais um tempo E o que? Qual a última vez Que você vendeu todzinho Faz um tempinho Hã? Sim Todzinho 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 Toma aqui No café Com leite O moleque Tá com Deborando Todzinho Muita gente De fora Me julga Me critica Me xinga Mas eu Tenho família Eu tive uma educação Top Tive uma mãe Tava pensando Isso a hora Minha mãe Me deu uma Puta base Pra ser Quem eu sou Hoje Eu digo isso Eu tava no Instagram E vejo cada comentário Nas fotos Pesado Tipo assim Eu não ligo Se eu só respondi Se eu só dar moral Pra gente Não Mas cara Eu vou ver a foto Da galera que comenta Que xinga Inclusive agora Que deu essa parada Do policial Que me parou A Ibtv acabou Utilizando Nosso nome E a galera Me julga muito Mais novela Bababá Sou falso Que sou aquilo Mas cara Que me motiva A continuar Esse nome Eu tive família Tive mãe Não tive um pai Em casa Então minha mãe Foi minha família E mano O que eu fizer Por essa mulher Aqui O que eu fizer Na terra Vai ser pra honrar Esse nome Mais a média Então pode ter Pode Falar o que for Eu sei do meu coração Sei quem eu sou Sei de onde eu vim Tá ligado Eu sei que essa hora Minha mãe estaria Mano Nunca cheguei Tarde em casa Porque minha mãe Pesava Eu sei disso Entendeu E eu sei que ela Tá me olhando Lá do céu Qualquer coisa Que eu faça De mal Ela vai olhar Então Não vou desonrar Minha mãe Seja viva Seja morta Ela tá olhando Por nós Mais um pensamento Do dia Mais a média Na vida de vocês 6 e 10 da manhã Olha o trânsito Bairro Sentido centro Eu pegava Esse trânsito Direto Quase todos os dias Pra fazer entrega De caminhão Trânsito Lazarento Tem gente que pega Esse trânsito Aí todo dia E graças a Deus Hoje o nosso trabalho É meio que em casa Vou chegar agora Vou editar vídeo ainda Pra subir vídeo Pra vocês Hoje 11 e meia Ó Tô finalizando o vídeo 6 e meia Da manhã 6 e 10 Pra subir hoje Víde 11 e meia Então correria Não que meu trabalho Eu trabalho 24 horas Trabalhar com o YouTube É 24 horas Mas olha esse trânsito Aqui Trânsito só começando Trânsito fica mais intenso Das 6 até as 10 da manhã E horário voltando Pra casa Mais tranquilo Concorrência Tá aberta Tem galera Tem no galpão Galera já mete um crossfit Cara Nem tinha visto crossfit Aqui Crossfit ZL Mano 6 horas da manhã Os caras já estão levantando Peso Caraca Qual a chance De treinar esse horário Finalizando o vídeo Pra vocês 7 horas da manhã Pega a visão Queria agradecer Todo mundo Que tá junto Todo mundo Que tá acompanhando Todo mundo Que tá Comentando Próximo vídeo Eu resolvi Que eu vou fazer Reagindo Ao shape Ao shape Não Ao vídeo Que a IBTV Postou meu Que deu repercussão Toda Onde eu fui Preso Os caras Utilizou Minha situação Foda Jogou o título Lá E acabou Me fodendo Muita gente Colocou a culpa Em mim Sendo que eu nem Gravei vídeo Eu fui a vítima E a galera Colocou a culpa Totalmente em mim Então no próximo vídeo Eu vou reagir A esse vídeo Da IBTV Que eu fui preso Se você não viu ainda Ficou lá no canal Da IBTV E o Itoguro Foi preso na gringa Vejou o corrido Tamo junto Fideliza no like Tem o Itoguro Tem o like Fideliza nóis